Ação! A Piné, ele conta a história de três meninas de classe média alta, que se passam durante uma semana na vida dessas meninas. Ele é um filme muito urbano, ele é um filme que conta essa realidade dessa juventude de hoje, que está entediada. E é um filme que não tem julgamento, é um filme que conta claramente a história de três meninas que, no fundo, são muito diferentes, mas, no fundo, são muito parecidas, que elas querem ser amadas. Pelo visto, vocês não fizeram colégio de freira, né? Aquele menino é muito gostoso. Divide ele comigo. Bom, a Piné, na verdade, é um filme que trata muito sobre o inconsciente da Cris, essa menina que é da alta sociedade paulistana, mas que perdeu a mãe. A mãe tinha a Piné do sono, que é uma doença que interrompe a respiração quando a pessoa está dormindo, né? A Cris tem a Piné também, então ela tenta, de todas as formas, não dormir. A Júlia é uma menina que criou sem referência materna, sem mãe, e foi criada pelo pai, que é um businessman, que acredita ter dado o melhor dele, só que o melhor dele foi presentes, apartamentos, carros, viagens. E o valor dela se transformou nisso, financeiro, comprar a relação dela com as pessoas, se baseia nisso, né? Ela compra, ela troca. E tem a Marjorie este ano, que faz a Giovana, que é amiga da Júlia, que acaba conhecendo a Cris também, que é rica e tal, que tem uns pais muito presentes, mas que não vêem ela como ela é. E ela namora um cara, que é o Fernando Alves Pinto, que é o Max, que é um cara que está com ela, mas que, putz, no fundo ela sabe que é o cara errado, mas ela tenta acreditar que é o cara certo para a vida dela. Você não acha que dá a hora de celebrar esse cara, não. Esse filme tem muita cor, ele é um filme colorido, ele é um filme de alma feminina. Estou usando uma câmera Alexa Ahre, uma câmera excelente, com lentes Coke, geralmente em dólares, quando pede momentos mais suaves e a cena mais tranquila, e momentos de câmeras mais nervosas, é na mão. De maneira geral, o que eu procurei buscar nesse trabalho, lendo o roteiro, tudo foi encarar ele como editorial de moda. Eu vi essa coisa, né, de elas estarem ligadas a esse mundo fashion. E a gente procurou dar um retrato bem contemporâneo de São Paulo. Usar móveis nacionais, usar desenho nacional, sabe, valorizar isso. E acho que acabou rolando, funcionando, eu fiquei bastante feliz. A PNE é um BO, é um filme, como verba, muito pequeno, é um filme que a gente está conseguindo fazer, na verdade, por esforço e ajuda de um monte de amigo. O filme foi rodado durante três semanas, só na cidade de São Paulo, só locação, a gente não teve estúdio. A gente teve uma diária no Guarujá, na verdade, uma diária em praia. O que você quer, Cris? Cortar no tempo? E há uma história que se fala da classe A, né? E, no caso dessas meninas, a falta de base, de família, de amor e de um buraco, de um vazio, que, às vezes, as pessoas do outro lado acham que só o dinheiro supre, né? E acho que esse filme mostra exatamente isso, que a felicidade não está na matéria. É um drama, mas ele entretém, ele tem momentos divertidos, ele tem momentos de viagem, né? E acho que o público jovem no Brasil precisa de ter mais coisas que tenham a ver com ele, né? Discussões e coisas que realmente tem. Eu acho que a Pnev talvez cumpra esse papel.